É possível retardar a calvície? Sim, é possível. Os tratamentos justamente têm esse objetivo, retardar, diminuir a progressão da calvície. Quais causas estão envolvidas na calvície? Principalmente as hereditárias, as genéticas. Então, se você tem o pai, a mãe, a avó com calvície, você tem uma maior chance de ter calvície. Usar química provoca a calvície? Não, a química o que pode causar é a quebra do fio do cabelo, mas não a calvície em si. O que agrava a calvície? Hoje, nos dias atuais, o que mais agrava a calvície é o uso de anabolizantes sem o controle e o acompanhamento adequado. Quando a queda de cabelo se torna preocupante? Tem duas situações. Uma, se você tem uma queda por dia maior do que 40 a 60 fios diariamente, se você lava todos os dias, ou se você lava a cada dois, três dias, você multiplica pelos dias que você ficou sem lavar. E outra situação é se esse cabelo cai e não volta. Queda de cabelo é sempre sinal de calvície? Não, você pode ter uma queda de cabelo ocasional por algum problema de saúde que você teve, ou mesmo após uma gestação, após uma doença infecciosa, após uma dieta. Tem várias causas de queda de cabelo que são reversíveis. Tchau, tchau.